Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leia de Tropa. Hoje eu vou mostrar pra vocês, né, como prometido, né galera? Vou mostrar pra vocês onde que eu consigo aquele tanto de rastreador, né galera? Eu consegui colocar na base, se eu não me engano, 37 ou 38 rastreadores, né? Então galera, a dica pra vocês é essas bases boot, tá? Elas sempre aparecem, geralmente, no mesmo lugar, tá? Essa aqui, eu vou mostrar pra vocês, essa aqui, ela tem muito rastreador também, mas não é tanto igual uma outra que eu vou mostrar mais pra frente, tá? Essa aqui ela é full steel, galera, geralmente o gabinete não fica escondido, tá? O gabinete fica em algum lugar dentro da base, fica tipo no aberto, tá? Então você, ou você espera ela entrar em decay, ou você já raida ela, tá? Ela sempre, geralmente, tem muitos rastreadores, e algumas tem pouco rastreador, mas tem muito loot, tá? Tem muita pólvora, muita bomba, enfim. Ó, dá uma olhadinha aqui no... Eu entrei com a conta do João Zanetti, né, que é a conta do computador, porque eu, aqui, galera, ó, se eu já tinha, eu tinha vindo aqui, já tinha uma porta aqui aberta, tá? Provavelmente alguém veio aqui e já gastou alguma bomba abrir. Cadê? Essa aqui eu não tinha entrado ainda, mas provavelmente o gabinete fica aqui, ó, pro lado de fora. Aqui, ó, o gabinete aqui, galera. Como eu falei pra vocês, então você quebrou apenas uma porta. É aqui, galera. Espera isso aí. Como eu falei pra vocês, pra vocês, a vez, se você quer, só o loot, galera, compensa você esperar ela entrar em decay, você fica, faz, coloca uma cama aqui perto, e fica sempre olhando, tá? É, o rastreador vai atrapalhar. Então você fica só esperando aqui, deixa eu colocar o gabinete aqui logo. Então, galera, eu vou falar pra vocês, compensa você esperar entrar em decay se você quiser pegar somente o loot, tá? Agora, se você quiser pegar o rastreador, essas coisas, não compensa você esperar entrar em decay pra poder gastar menos bomba, tá? Porque se você esperar entrar em decay pra poder gastar menos bomba, pra depois você, é... Pra depois você conseguir, é, você gastar menos bomba pra poder raidar, vai ficar pior ainda, galera, porque eu vou depois, esses rastreadores agora, pra quem não sabe, o rastreador agora, pra você consertar ele, você precisa também de chip, que é aquelas peças eletrônicas, você precisa também de chapa de ferro, precisa de engrenagem, precisa até mesmo de corpo de rifle, tá? Então é muito caro pra você consertar um rastreador desse. É por isso que eu falo pra vocês, se você quer pegar o rastreador, que nem eu quero pegar, compensa você gastar umas bombas aí, umas C4, ou umas TNT, e compensa você já pegar logo, e já começar a levar pra sua base. Aí é de preferência também, se você quer mesmo não gastar com restauração de rastreador, essas coisas, você traz um pouco de stealth também, né, galera, steel e coloca aqui dentro do gabinete, tá? Pra você não ter perigo de perder nada, beleza? Alguma dessas bases aqui, elas vêm muito, muita caixa, galera. Tem umas bases de madeira, né, que se você raid com um bastão ou com um facão, você consegue muito loot, galera. Essa base aqui, ela é uma das que tem mais rastreador, só que ela tem pouco loot, né? Essas fortes aqui nem adianta você olhar, galera, que sempre nunca tem nada dentro delas, tá? Eu vou só quebrar elas aqui, ó, pra você ver, não tem nada. Eu vou só quebrar elas aqui, vou colocar o encheio de rastreador aqui, tá? Eu vou deixar os rastreadores aqui dentro, só os que eu vou levar, tá bom? Vou entrar na conta do PC, e vou começar a carregar esses rastreadores pra base. Eu não vou... É, ó, aqui, até perneira de steel, galera, olha só. Bota de ferro. Enfim, galera, e outra coisa também. Você vem aqui, depois que você pegar o que você quiser, você colocar o seu gabinete, pegou o seu loot que você quer pegar, você whip a base, tá? Tira, quebra toda a base, não deixa nada, deixa limpo. E deixa uma cama aqui perto, tá? Porque essa base, ela vai nascer de novo no mesmo lugar, galera. Ela sempre nasce de novo no mesmo lugar, e não é só ela, tá? Tem várias e várias bases que nascem dentro do servidor, tá bom? Você consegue muito loot, né? Olha só, essa aqui tem um pouquinho só de peça, essas coisas, cano, chapa, mas tem umas de madeira, galera. Ela tem pouca... Umas delas nem rastreador não tem, mas só que o loot que tem dentro dela é muita pólvora, muito bomba, enfim, galera, muito tudo, sabe? É muito loot mesmo. E pra quem tava se perguntando, né, galera, como eu falei pra vocês, que ia mostrar pra vocês no servidor onde eu tinha conseguido aquele bunch de rastreador, né? Eu tinha, acho que 37 ou 38 da base, e eu não tinha comprado nenhum, né, galera? Eu não comprei nenhum mesmo. Esse daqui ainda, eu suporto que tá tudo novo, porque eu não deixei esperar, né, entrar em decay. Depois eu vim aqui, fui na base pra pegar o steel, e acabei esquecendo de pegar o steel pra colocar no gabinete, então alguns deles ainda entrou em decay, né? Como você viu no vídeo passado lá, alguns dos rastreadores quase quebrando já, por causa disso aqui, né, galera? Eu demorei demais pra poder levar, como eu tô solo, então eu demorei demais pra carregar isso pra base e acabou entrando em decay, né? Eu esqueci de trazer o steel. É... Eu não sabia, né, desse negócio da atualização, que agora pra você restaurar, você precisa também de corpo de rifle, chapa, peça eletrônica, essas coisas, né? O que que mais... Ó, C4, galera, olha só. Agora você imagina, isso aqui, galera, fica aparecendo, desde o começo do servidor até o final do servidor. Toda hora aparecem essas bases, tá? Agora você imagina entrar no começo do servidor, né? Você entra no servidor, você não precisa nem farmar mais, é só ficar procurando base boost no treino do servidor, dentro do mapa. E base como essa daqui, galera, eu achei muita, muita base mesmo. Foi o tempo inteiro eu procurando essas bases, sempre pegando pó, covra, bomba, enfim, é rastreadores. O rastreador, se eu não me engano, eu peguei só dessa base e de mais uma. As outras tudo eu deixei quebrar e peguei só os loot. Ó, geralmente, galera, ela aparece aqui nesse lugar, tá? É sempre você ficar de olho nesse lugar aqui, perto de Harbo, tá? Que é onde geralmente ela aparece. E lá perto de Bombishilter, tá? Essa é a Bombishilter que fica aqui perto de Harbo também, tá? É uma base de pedra que aparece. Ela sempre entra em decay a parte da pedra e fica só a parte de ferro, né? Ela demora um pouquinho mais. Aqui, galera, essa foi a outra base também, ó, tá vendo? Essa aqui, se eu não me engano, é a que mais tem rastreador, galera. Essa aqui também eu levei um pouco desses rastreadores pra base. Ó, essa aqui tá quase entrando em decay. Essa nem compensa você usar o bomba poder hide-up e geralmente os rastreadores... Olha, pra vocês ver, o rastreador tá quase tudo quebrando, né? A base já tá quase entrando em decay. Então essa aqui não compensa nem você gastar a bomba, galera. A não ser que esteja alguém aqui perto, né? Aí você vem em hide aqui e já pega logo o gabinete e já tranca de volta e não deixa mais ninguém pegar, né? Essa aqui, como vocês podem ver, o rastreador já tá quase tudo quebrando. Então essa não compensa mais, né? Quando eu vi ela, já tava tarde, né? Já tava quase caindo. Então não compensa mais você levar os rastreadores pra base porque você vai restaurar isso daqui, galera. Você vai gastar muito luxo pra poder restaurar, né? Então não compensa, literalmente. Ó, olha a distância que eu vou ter que levar isso aqui pra base. E essa aqui, como vocês podem ver, ó, é praticamente no mesmo lugar da outra, ó. Só que a outra, ela apareceu do lado de lá, né? E essa aparece pro lado de cá, ó. Ó, eu esperava, acho que meia horinha aqui e ela já entra em decay, galera. Outro pra eu ver, parece que tinha um carinha aqui perto também, galera. Eu tô procurando ele aqui porque eu vi o cara correndo, né? É um... meio bootzinho. Ele tava correndo aqui dentro da base. Aqui foi com a deliberação, né? Esperei porque tava demorando demais. Só que eu tinha colocado a cama ali perto, né? Eu sei que tem alguém aqui, galera. Eu vi o cara passando aqui dentro, correndo. Eu até pensei que fosse um boot daqui a gente fica farmando no servidor. É... Farmando árvore, minério, essas coisas, né? E eu acabei... Quando eu vi que ele entrou aqui dentro, eu vi que não era, né? Eu sei que ele tá aqui perto, em algum lugar. Já o dele não denunciaram aqui também, ele tá aqui. Só não faço ideia do lugar exato que ele tá, né? Fica aqui cuidando. Agora daqui meia hora acho que já entra outro em DQ, né? Pra quem não sabe, é de meia e meia hora. Olha lá o cara correndo. Será que ele tá armado? Eu tô sem arma. Dei liberação pra vir aqui. Vou conferir. Ah, galera, o cara tá querendo pegar madeira, velho. Olha, pra fazer um bastão pra poder vir matar o alfa. Pode isso, Arnaldo. Tem que ficar cuidando da base, galera, porque a base tá quase entrando em DQ já. Platinho, volta aqui, vem. Coitado. Ele tá louco correndo agora. Vou pegar essa árvore aqui também. Acho que ele tá querendo pegar a árvore pra fazer bastão. Ou pra fazer um gabinete, né? Porque as madeiras que já quebrou duas árvores já dava pra... Volta aqui, Platinho. Vem, Platinho. Onde você vai, Platinovski? Volta bem. Vou ficar cuidando, galera. Não vou atrás desse cara, não, porque a base já tá pra entrar em DQ. É capaz de entrar em DQ lá dentro, cair o luxo tudo no chão e aparecer outra pessoa lá, né? A gente vai pegar o... Pegou a filha da mãe. Tá, vamos voltar. Olha lá, já entrou em DQ, galera. Tô falando pra vocês, ó. Já entrou em DQ, tropa. E agora não faço o lugar... Não sei o lugar exato onde ela tava, né? Ó, o cara já tá na minha frente aqui, meu Deus. Como isso? O cara tava lá na frente, então, velho. Toma. Olha, colocou a cama aí nesse safado. Já tomou a paulada. Para, Platinho. Não vai... Não sai correndo. Ó, o gabinete tava aqui, ó. Ó, o luxo no chão. Ai, meu Deus. Aqui foi onde eu dei liberação. Ó, o luxo aqui, meu Deus. Ai, ai, Platinhovski. Toma. Ah, morreu com a bosta. Platinhovski. Eu acho que só tinha esse aqui de luxo, tropa. Não é possível. Eu acho que só o luxo do gabinete. Eu acho que só tinha o luxo do gabinete dessa. Essa eu acho que é a que tem mais rastreador, galera. Ela tem mais o luxo só do gabinete. E rastreador, né? Vai lá ver se tem luxo ainda, olha. Ele pegou o machado de pedra. O Platinhovski pegou o machado de pedra e a caveira dele. Muito luxo aí, Platinhovski? É isso aí. Então, galera. Esse é o vídeo. Vai ficando por aqui, tá? Se você não for assistindo o canal, já corre e se inscreve, tá? Amanhã tem mais vídeo de hard, tá, galera? Do servidor. O servidor já tá pra acabar, né? Pra quem entrou dentro do servidor, né, galera? Que eu anunciei pra vocês ontem. Tinha entrado os rastreadores já, né? Uns clãs gringos de bush. Tinha entrado, acho que em três ou quatro clãs. Eu não sei exatamente quantas pessoas eram. Porque eles não tinham nem base no servidor ainda. Que eu procurei base, não tinha. Eles tinham entrado. Acho que só deu liberação e ficou dentro do servidor. Eu acho que tava esperando passar mais dias, né? Porque depois acho que não dá mais pra entrar. Mas então, daí eu anunciei o servidor pra vocês. Mas eu esqueci de falar pra vocês, né, galera? Tem muita gente que entrou e construiu base perto da minha, né? E daí eu não consigo entrar, né, galera? Porque ainda não arrumaram esse negócio do iPhone ficar saindo, esses trem. Então, aí, acabaram construindo muita construção. Muita construção mesmo perto da minha base. Aí eu não consegui mais entrar, né? Eu peguei e falei. Não, vou deixar entrar em decay e não vou mais entrar, né? E aí, quem estiver lá perto da base, fica cuidando. Porque o loot vai cair tudo no chão, tá? E tem muito loot na base. Muito loot mesmo, tropa. Então é isso, galera. Também pra quem escreveu o nome lá, né? Oro lá fizeram a homenagem pro Alpha. Ficou muito lindo, galera. Gostei muito mesmo. E muito obrigado pra vocês. Obrigado pelo carinho de todo mundo, beleza? Tamo junto, nós. Esse vídeo vai ficando por aqui. E corre. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Valeu. Tchau, obrigado. Fui. Tchau, tchau, tchau.